Boa tarde, minha gente! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Aí, os motoqueiros mamadão! Estou aqui hoje, Lúcio, em companhia do N. Elton! Essa bicha bonita, maravilhosa! Olha a moto dele, que cor de gay do caralho! Azul, bicho! Pelo amor de Deus! Estamos aqui voltando do encontro de motociclistas de São Roque do Canaã. São os Águias do Canaã. Mas estamos vindo junto aqui, rapaz! Curtindo essas curvinhas maravilhosas! Nas peneirés! Só curvinha show de bola! Tá da hora o bagulho! Cheguei lá, encontrei com esse cabra e falei Vamos voltar junto? Vamos, não vamos, vamos, vamos? Vamos lá ver alguns amigos das antigas. Alguns das novas, trocar uma ideia. Parar aqui no Randeve, né? Senão não leva multa. Isso aí! Isso aí, isso aí! Estamos chegando aqui já em Santa Tereza. Aqui já é Santa Tereza, olha lá. Welcome to Santa Tereza! Cidade do Colibri! Uhul! Que legal! Cidade do meu amigo Agnello e da Vera! Grande avaço! Vera e Agnello, Agnello e Vera. Agnello da XT66. Ex-Xoxoteiro. Xojoteiro Vim de Marilândia Já caí ali em São Roquenses São Roquinos Isso até que eu vi em Vila Velha Pra voltar, ai meu amigo, ai já viu Ai já ia ficar Complicado Fica complicado a situação Opa Complicado 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 A situação Os caras pararam no meio da rua Tá louco Que é a rua do lazer Pra quem quer curtir alguma coisa aqui em Santa Teresa Não sabe Essa rua aqui Olha lá Taberna Taberna onde o Bruno trabalhava Não é não Bruno Bruno agora é paraense Pular pro Pará Pular pro Pará Aí é doido Tá louco Agora eu entendi porque a Guinello não comentou andar de XJ aqui em Santa Teresa Olha aí Olha aí o cabra aí Este homem Quem dera Que cor Bonita Que cor A minha A minha A minha era dessa cor também Mas aí a sujeira Tá vendo Vai pular Vai pular Vai pular Eita Eita Aquele azul azul mais macho Aquele azul escuro Né Né Que apisade Essa bicha aqui Não vou nem falar nada Corta aí, viado Corta em cima do sartaruguinho aí O toqueiro malvadão Olha lá o bolso e a jaqueta dele como é que tá pra fora Vou tentar dar um zoom É porque tem muito dinheiro, né, Nilton? Por isso tá balangando desse jeito Tá louco, Johnny Desligar o equipamento por aqui Porque vou cortar aqui primeiro Aí se eu cortar ele vem, quer ver? Olha lá, a bicha medíocre Espere primeiro eu fazer a merda Pra depois ele fazer também Vou desligar o vídeo aqui, galera Um abraço pra vocês aí Grande prazer, Nilton Obrigado pela companhia aí na estrada, man Grande parceiro Forte abraço pra todos vocês Obrigado por assistir os vídeos, comentar Por favor, comente, participe Vamos interagir, vamos trocar ideia Me xinguem Me deslike Sinta-se à vontade Aqui é diversão Valeu, minha gente Abraço pra vocês Tudo de bom Timba, tchau Tchau, tchau, tchau Bora Bora Tá doido? Oi? Sai lá em Santa Ana Pondina Vai sair de mim Tchau Tchau